Vou voltar Para o meu lugar Foi lá E é ainda lá Que eu hei te ouvir cantar Uma sabiá Cantar O meu sabiá Vou voltar Sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites que não Queria E anunciar O dia Vou voltar Sei que ainda vou voltar Não vai ser em vão Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz enganos De me encontrar Como fiz estradas De me perder Fiz de tudo E nada De te esquecer Scriver Do Amém.